Vamos começar aqui pela Chevrolet, o stand da Chevrolet já tá aqui Adriano Adriano vem trazendo hoje essa máquina nessa tarde Preço especial, esse carro completo, 1.4, motor mais potente da categoria Esse carro já é 2012, 2012, de 35,990 por apenas 31,990 4 mil de bônus aí pra mamãe E detalhe, esse carro já vem com airbag duplo, super completo Com preço de carro 1.0 E ainda mais, a entrada facilitada no cartão em até 10 vezes Se você quiser dar a entrada, a gente divide no cartão em até 10 vezes Uma super condição aí pra você presentear a sua mãe aí nesse Feirão das Mães Oferta exclusiva aqui pro Feirão, no stand da Canadá, aqui no Feirão da Avenida de João 23 Chegou a vez da Emporio Veículos, que claro, sediando esse evento Rony, preços especiais e claro, a mamãe vai ganhar um presentezão como esse, um seminovo Preço, taxa especial, não é isso? Hoje o papai e o filho tem que trazer a mamãe pra poder comprar seu carro Carro seminovo aqui no Emporio Veículos com condições especiais De preço, de financiamento e sair com o carro seminovo daqui do Emporio Se não pode vir hoje, vem amanhã na sexta-feira e no sábado até às 18h com plantão estendido Lembrando, plantão estendido até às 18h com condições especiais Preços nós temos, taxa nós temos, o melhor carro também nós temos e o melhor test drive Um carro desse, sedã, com 3 anos de garantia, com ar-condicionado de fábrica Direção, o cliente deleve PVA, o Logan, por R$ 30.990 Carro com porta-malas de 510 litros, revisão preço fechado Vim fazer um test drive, conferir, temos taxa zero pra ele Basta o cliente vir em nossa loja, fazer um test drive nesse feirão maravilhoso Fazer um test drive, conferir planos e preço e levar o carro pra sua garagem Vem pra cá Carlos Henrique, vem pra cá Carlos Henrique Porque esse cara aqui ele vai falar preço especial, Gran Livina Pra o cliente vir agora presentear a mamãe Tem que vir agora, porque essa Gran Livina que a gente está mostrando aqui Além de ter a taxa zero, o cliente pode financiar com a taxa zero de juros A gente ainda está com um bônus de R$ 5 mil Significa que essa Livina que a gente está mostrando, de R$ 49.990 Está aqui no feirão especial do dia das mães por apenas R$ 44.990 São apenas duas unidades e você tem que aproveitar